Hoje a gente está aqui com a arquiteta Marina Portolano para apresentar para vocês um prédio comercial retrofit completo, projeto dela. E me conta, Marina, como é que você chegou até esse lugar, até esse prédio? Os proprietários me procuraram, eles estavam no processo de compra procurando um imóvel e aí eles me chamaram para vir aqui visitar com eles e eu achei que o prédio estava ainda muito desatualizado, mas que tinha muito potencial. E o que você usou do prédio anterior? A estrutura dele é a mesma? Vocês fizeram alguma modificação para criar essa flexibilidade? Como é que foi esse processo? Por sorte, o prédio já tinha uma estrutura muito boa para a gente conseguir ter essas salas amplas, mas a gente tirou divisórias que existiam. E aí também a gente fez uma interferência muito grande de aparência do prédio, porque ele estava com uma aparência muito datada e a gente buscou trazer um aspecto mais contemporâneo para esse prédio. Isso orientou a escolha dos materiais. Então, isso que eu queria chamar a atenção, assim, que quando a gente olha o prédio hoje, a primeira coisa, você olha essa estrutura metálica na frente com essas telas e um pouquinho de verde. Eu sei que você tem uma ideia mais para o futuro, para a cara dele. Conta sobre isso, por favor. Porque a ideia inicial era conseguir fazer com que o prédio ficasse tomado pelas plantas. É que ainda não deu tempo, né, delas subirem e dominarem como a gente quer que aconteça no futuro. Elas foram plantadas há um pouquinho mais de um ano, então elas ainda estão bebezinhas. Daqui a pouco elas vão crescer. E são dois tipos de trepadeira. É, na realidade são mais de dois tipos, mas são duas florações diferentes. Tem também um jardim que é no fundo do terreno, que antes não existia. Que é esse que fica aqui embaixo da garagem, nesse espaço que é meio garagem, meio um espaço, enfim, flexível. É, hoje é um espaço multiuso. E antes era tudo fechado com laje e era só um depósito ali no fundo. Daí a gente quebrou a laje para entrar luz. Então esse ambiente ganhou uma certa qualidade de iluminação natural. E a gente quebrou o piso também, para conseguir fazer um jardim ali como um testemunho, porque aqui no fundo do terreno passa o rio Jaguaribe. Sério? E aí, é, exatamente. Caramba. E enfim, os rios da cidade estão todos tamponados e a gente acha que... Não tem. É, não tem. Mas a gente está pisando em cima de rio o tempo inteiro por aqui, né? Então aí a escolha das plantas para lá são plantas que são mais relacionadas com umidade, são mais de som... E lá em cima tem um monte de espaço, um monte de coisa que você pode usar de várias formas diferentes. Vamos entrar? Vamos. Para poder mostrar um pouquinho sobre mais isso? Vamos lá. Mariana, como é que o prédio está organizado aqui na parte de dentro? Quantos pavimentos tem e como é que você pensou essas organizações em cada um deles? É, começando pela parte de baixo, o subsolo que tem um espaço que é multiuso, ele é um espaço totalmente aberto. Originalmente era uma garagem e a gente manteve a rampa de acesso para eventualmente se precisar voltar a ser uma garagem. e tem um acesso independente do resto do prédio, então tem um uso mais vinculado à rua, enfim, dá para fazer uma coisa mais pública, né? E no térreo sim que tem um acesso, um controle de acesso, onde está a recepção, enfim, e daí começa o uso mais interno do prédio. No térreo tem uma sala coletiva que é acessível e também é onde está o banheiro acessível. Tá. E aí depois por escada se acessa os outros pavimentos do prédio. Tem um segundo andar que é onde a gente está agora, inclusive, que é uma sala ampla, né? Enfim, se precisar dividir, dá para dividir. Isso eu ia te perguntar também, cada um deles do térreo para cima, essa questão de, sei lá, se eu quero um pouco mais de divisões aqui, é possível fazer, tem infraestrutura pronta para isso, tem essa possibilidade? É, as estratégias que a gente usou foram deixar basicamente todas as infras aparentes, né? Então tanto rede quanto elétrica são feitas com conduletes aparentes, né? A iluminação é um sistema que a gente desenvolveu que é super simples e dá para mudar de lugar, nada fica, né? Não é luminária embutida num fogo, por exemplo. Que está fixo, que está preso. Exato, então tem uma flexibilidade, sim, de colocar divisória, tirar divisória, sem precisar de uma obra. E no pavimento que a gente está, na parte da frente do prédio, tem outras duas salinhas de reunião, ou de call, que são bem pequenininhas, e no andar superior, no terceiro, tem uma grande sala de reunião, que daí já é uma sala mais criativa, além da mesa de reunião tem um espaço para sentar, um ponto para colocar televisão. Então, e aí... E aí? É, e aí em cima, que era na realidade originalmente um telhado, a gente refez todo o pavimento, a gente fez uma laje nova, e a gente criou esse espaço que é um grande terraço, com jardim e... Vamos lá em cima, porque daí a gente termina lá em cima, a gente quer demais, vamos até lá. Marina, a rooftop tem tudo a ver com o prédio contemporâneo, né? Quem teve a ideia de fazer o rooftop? Nossa, é, eu nem me lembro. Engraçado. Eu acho que foi uma coisa que acabou vindo naturalmente, quando a gente começou a fazer o levantamento do prédio, e entender como era a estrutura, e daí a gente tinha um alçapão que dava para acessar aqui, e a gente viu que tinha um telhado, e a gente pensou em tirar esse telhado, e daí a gente fez essa estruturação para conseguir ocupar esse espaço. E por esse jardim incrível, que tem também uma ideia por trás dessas plantas aqui. É, todas as plantas do edifício, elas foram escolhidas por um escritório que chama Rebrota, que a gente chamou para fazer a implementação desse paisagismo, e a escolha das espécies foi por plantas que são originais da cidade de São Paulo, que é uma zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica. Legal. Então tem algumas espécies de Mata Atlântica, outras de Cerrado, que compõem e fica super legal, porque daí tem várias que são frutíferas. Sim, sim. E é muito, muito agradável esse espaço aqui. Um respiro, né? No meio da cidade. Sim. Para um prédio que tem essa coisa de ser também muito permeável, de ser muito verde, de ser muito flexível, eu acho que é perfeito para a gente encerrar o nosso papo. Muito obrigado. Obrigada. Pelo tour que você me deu aqui no seu prédio. E se você quiser conhecer melhor isso aqui, entender o quanto ele é legal e o quanto que pode ser super bacana trazer o seu negócio até aqui, entre em contato com o Luciano e marque uma visita. E aí 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 E aí